Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Eu sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 73 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 73 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de América do Sul E de América do Sul Por força desse destino Um tambo argentino Me vai bem melhor que um blue Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 73 Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Eu sou apenas um rapaz Eu não tô interessado em nenhuma teoria E nenhuma fantasia Nem no algo mais Onde o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Muito mais Me interessa Eu não tô interessado em nenhuma teoria Nessas coisas do oriente Romances astrais Minha alucinação É suportar o dia a dia Meu delírio é experiência Com coisas reais Um breto Um breto Um pobre Um estudante Uma mulher Sozinha Brudinhos e motocicletas Pessoas cintas Normais Garotas dentro da noite Revolver Cheira cachorro Os mirados O movimento do tráfego Amar e mudar Amar e mudar Amar e mudar As coisas Me interessa mais Eu não tô interessado em nenhuma teoria Amar e mudar Amar e mudar Amar e mudar Tchau 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 Tudo é maravilhoso Tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em contigo o compositor baiano me dizia Tudo é divino Tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos Conversado com pessoas Caminhado meu caminho Papo, som dentro da noite E não tenho amigo sequer Que ainda acredite nisso, não Tudo muda E com toda razão E eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer Que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer Que tudo é permitido Até beijar você no escurinho do cinema Quando ninguém nos vê Não me peça que eu lhe faça Uma canção como se deve Correta, branca, suave Muito limpa e muito leve São as palavras que são navalhas E eu não posso cantar como convém Sem querer ver ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Com os horrores que eu lhe digo Isso é somente uma canção A vida realmente é diferente A vida realmente é diferente Quer dizer A vida é muito pior E eu sou apenas um capaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Por favor, não saque a arma no salão Eu sou apenas um cantor Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que a noite eu tenho um compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada Nada é maravilhoso Nada Nada é sagrado Nada Nada é misterioso Não Não, 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 não Não, 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 não Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Saia do meu caminho Eu prefiro andar Sozinho Deixem que eu decida A minha vida A minha vida Não preciso que me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá o meu coração Sonho e escrevo em letras grandes De novo Pelos muros do país João O tempo Andou mexendo com a gente Sim João Eu não esqueço A felicidade é uma arma Quente 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 Saia do meu caminho Eu prefiro andar Sozinho Na cama Na cama A felicidade A felicidade é uma arma Quente 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 Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidar do meu bem, há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é um quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando que o mesmo Vinha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Pais Estava mais angustiado Que um goleiro Na hora do gol Quando você entrou em mim Como sol no quintal Aí um analista amigo meu Diz que desse jeito não vou ser feliz direito Porque o amor é uma coisa mais profunda Que um encontro casual Aí um analista amigo meu Diz que desse jeito não vou viver satisfeito Porque o amor é uma coisa mais profunda Que uma transa sensual Deixando a profundidade de lado Deixando a profundidade de lado Ah, eu quero é ficar colado A pele dela noite e dia Fazendo tudo E de novo dizendo sim A paixão Morando na filosofia Deixando a profundidade de lado Ah, eu quero é ficar colado A pele dela noite e dia Fazendo tudo Fazendo tudo E de novo dizendo sim A paixão Morando na filosofia Morando na filosofia Música Quero gozar no seu céu Pode ser no seu inferno Viver a divina comédia humana Onde nada é eterno Quero gozar Quero gozar no seu céu Pode ser no seu inferno Viver a divina comédia humana Onde nada é eterno Ora direis Ouvir estrelas Certo perdeste o senso E eu vos direi no entanto Enquanto houver espaço Corpo tempo e algum O modo de dizer não Eu canto Enquanto houver espaço Corpo tempo e algum Modo de dizer não Eu canto Enquanto houver espaço Corpo tempo e algum Modo de dizer não Eu canto Eu canto Eu canto Eu canto Quando não Quando eu não tinha O olhar lacrimoso Que hoje eu trago e tenho Quando adoçava meu pranto e meu sono O bagaço de cana de engenho Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus Fazendo eu mesmo ao meu caminho Por entre as fileiras do milho verde que ondeia Com saudades do verde marinho Eu era alegre Eu era alegre como um rio Um bicho Um bando de pardas Como um galo Quando havia Quando havia galos noites e quintais Mas veio o tempo negro e a força fez Comigo o mal que a força sempre faz Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Quando eu não tinha O olhar lacrimoso Que hoje eu trago e tenho Quando adoçava meu pranto e meu sono No bagaço de cana de engenho Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus Fazendo eu mesmo o meu caminho Por entre as fileiras do milho verde que ondeia Com saudades do verde marinho Eu era alegre como um rio Um bicho Um bando de pardas Como um galo Quando havia Quando havia galos noites e quintais Mas veio o tempo negro e a força fez Comigo o mal que a força sempre faz Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Não sou feliz Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a tua mão Não fico mais nervoso, você já não grita Que a aeromoça sexy fica mais bonita Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a tua mão Agora ficou fácil, todo mundo compreende Aquele toque bito I wanna go your hand Agora ficou fácil, todo mundo compreende Aquele toque bito I wanna go your hand Aquele toque bito I wanna go your hand Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah A CIDADE NO BRASIL Olhe-me, veja-me, não há novidade alguma nos meus olhos espantados Olhe-me, veja-me, você que pensa que eu sou o fim do mundo Olhe-me, veja-me, não há novidade alguma nos meus olhos espantados Olhe-me, veja-me, você que pensa que eu sou o fim do mundo Preciso é disso mesmo que você diz que eu preciso Preciso é disso mesmo que você diz que eu preciso Uma cara mais alegre, uma roupa colorida Mais parecida com a vida que só muito amor consegue Preciso é disso mesmo que você diz que eu preciso Preciso é disso mesmo que você diz que eu preciso Olhe-me, veja-me, não há novidade alguma nos meus olhos espantados Olhe-me, veja-me, você que pensa que eu sou o fim do mundo Olhe-me, veja-me, não há novidade alguma nos meus olhos espantados Olhe-me, veja-me, você que pensa que eu sou o fim do mundo Preciso é disso mesmo que você diz que eu preciso Preciso é disso mesmo que você diz que eu preciso Uma cara mais alegre, uma roupa colorida Mais parecida com a vida que só muito amor consegue Preciso 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sem ter medo da saudade e sem vontade de casar As velas do mucuripe vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar sem ter medo da saudade e sem vontade de casar Calça nova de riscado, paletó de linho branco Que até o mês passado lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Calça nova de riscado, paletó de linho branco Que até o mês passado lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento dela, leva-me daqui Aquela estrela é dela Aquela estrela é dela Vida, vento dela, leva-me daqui Aquela estrela é dela E o que tu法á não tem Com vinte anos de amor Com vinte anos de amor E o sorriso ingênuo e franco E a mãe, não tem Aquela estrela é dela, Vida, vento, vela, Leva-me daqui. Aquela estrela é dela, Vida, vento, vela, Leva-me daqui. Oh... No centro da sala, diante da mesa, No fundo do prato, comida e tristeza, A gente se olha, se toca, se cala, E se desentende no instante em que fala. Medo, 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 medo... Cada um guarda mais o seu segredo, A sua mão fechada, A sua boca aberta, O seu peito deserto, A sua mão parada, Lacrada, selada, molhada de medo, Vai na cabeceira. É hora do almoço, minha mãe me chama É hora do almoço, minha irmã mais nova Negra cabeleira, minha avó reclama É hora do almoço, vai na cabeceira É hora do almoço, minha mãe me chama É hora do almoço, minha irmã mais nova Negra cabeleira, minha avó reclama É hora do almoço, dedo, dedo, dedo Eu ainda sou bem morto, pra tanta tristeza Deixemos de coisas, cuidemos da vida Se não chega a morte, ou coisa parecida E nos agasta, moço, sem ter visto a vida Ou coisa parecida E nos agasta, moço, sem ter visto a vida Diante da mesa, no fundo do prato Comida e tristeza A gente se olha, se toca, se cala E se desentende no instante em que fala Medo, 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 medo Cada um guarda mais o seu segredo A sua mão fechada A sua boca aberta, seu peito deserto A sua mão parada Lacrada, selada, molhada de medo Vai na cabeceira É hora do almoço, minha mãe me chama É hora do almoço, minha irmã mais nova Negra cabeleira, minha avó reclama É hora do almoço É hora do almoço, vai na cabeceira É hora do almoço, minha mãe me chama É hora do almoço, minha irmã mais nova Negra cabeleira, minha avó reclama É hora do almoço Mudreu! Noni è status spacer Band goofy Mudreu! 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 Se inscreva no canal Cante vitória muito cedo, não Nem leve flores para a cova do inimigo Pois as lágrimas dos jovens são fortes como um segredo Podem fazer renascer um mal antigo Não, cante vitória muito cedo, não Nem leve flores para a cova do inimigo Pois as lágrimas dos jovens são fortes como um segredo Podem fazer renascer um mal antigo Tu poderia ter mudado, sim, pelo trabalho que fizemos tu e eu Mas o dinheiro é cruel e o vento forte levou os amigos Para longe das conversas, dos cafés e dos abrigos E nossa esperança de jovens não aconteceu Nossa esperança de jovens não aconteceu Eu não, não Palavras e som são meus caminhos pra ser livre Eu sigo sim, faço destino com o suor de minha mão Bebi e conversei com os amigos ao redor de minha mesa E nem deixei meu cigarro se apagar Pela tristeza, sempre é dia de ironia No meu coração Sempre é dia de ironia Tenho falado a minha garota, meu bem Difícil é saber o que acontecerá Mas agradeço ao tempo inimigo, eu já conheço Sem seu nome, sem seu rosto, residência, endereço A voz resiste, a fala insiste, você me ouvirá A voz resiste, a fala insiste, quem viver verá Por isso não cante vitória muito cedo Tu não, nem leve flores para a forma inimigo Que as lágrimas dos jovens são fortes Toma um segredo, pode fazer renascer um novo antigo Ai lá meu Deus, o que é que eu faço? Sua beleza tá me carregando pelo braço Oi da laranja, eu quero um gomo do limão, quero um pedaço E da menina mais bonita eu quero um beijo e um abraço É tudo nada, nada, logo fora nada, nada Tudo nada, nada, logo fora nada A tua falta somada, a minha vida toda é me doida Nessa dor multiplicada por um fator despedida Deixou minha alma muito dividida Em frações tão desiguais Que desde a hora em que você foi embora Só no zero, não vai mais Um, dois, três, N infinito Do meu lado esquerdo, você quer demais Um, dois, três, N infinito Do meu lado esquerdo, você quer demais Ai, ai, meu Deus O que é que eu faço? Tua beleza está me carregando pelo trás Ai, ai, meu Deus O que é que eu faço? Tua beleza está me carregando pelo trás Ai, ai, meu Deus O que é que eu faço? E tal, menina mais bonita Eu quero um beijo e um abraço Ai, ai, meu Deus O que é que eu faço? Coisa laranja, eu quero um gombo Tua minha mão, quero um pedaço Ai, ai, meu Deus O que é que eu faço? Desmanchar meu cabelo Vou usar pente de aço Ai, ai, meu Deus Meu Deus O que é que eu faço? Tua beleza está me carregando pelo trás Ai, ai, meu Deus O que é que eu faço? Tua beleza está me carregando pelo trás Dentro do carro Sobre o trevo A cem por hora Meu amor Só tens agora Os carinhos do motor E no escritório onde eu trabalho E fico rico Quanto mais eu multiplico Diminui o meu amor Em cada luz de mercúrio Vejo a luz do teu olhar Passas praças, viadutos Nem te lembras de voltar No corcovado Quem abre os braços sou eu Copacabana Esta semana o mar sou eu E as borboletas E as borboletas do que fui Pousam demais Por entre as flores Do asfalto em que tu vais E as paralelas dos pneus Na água das ruas São duas estradas nuas Em que foges do que é teu No apartamento Oitavo andar Abra o vidro Se grito Quando o carro passa Teu infinito Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu No corcovado Quem abre os braços Sou eu Copacabana Esta semana o mar sou eu E as borboletas Do que fui Pousam demais Por entre as flores Do asfalto em que tu vais Na-na-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa Amém. Eu tenho medo, o medo está por fora, o medo andar por dentro do teu coração. Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu precise entrar no avião. Eu tenho medo de abrir a porta que dá pro sertão da minha solidão. Apertar o botão, cidade morta, placa torta indicando a contramão. Faca de ponta e meu punhal que corta e o fantasma escondido no porão. Faca de ponta e meu punhal que corta e o fantasma escondido no porão. Medo, 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 medo. Eu tenho medo que Belo Horizonte, eu tenho medo que Minas Gerais. Eu tenho medo que Natal, Vitória, eu tenho medo Goiânia, Goiás. Eu tenho medo Salvador, Bahia, eu tenho medo Belém, Belém do Pará. Eu tenho medo Pai, Filho, Espírito Santo, São Paulo. Eu tenho medo, eu tenho ser, eu digo ar. Eu tenho medo um rio, um Porto Alegre, um Recife. Eu tenho medo Paraíba, um medo Paranapá. Eu tenho medo Estrela do Norte, Paixão, Morte é Certeza. Medo Fortaleza, medo Ceará. Eu tenho medo Estrela do Norte, Paixão, Morte é Certeza. Medo Fortaleza, medo Ceará. Medo Fortaleza, medo Estrela do Norte, Paixão, Morte é Certeza. Medo Fortaleza, medo Estrela do Norte, Paixão, Morte é Certeza. Eu tenho medo Estrela do Norte, Paixão, Morte é Certeza. Eu tenho medo Estrela do Norte, Paixão e Teç Motoraleza. Amém. 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 Ao ver que o cajueiro está florando Lembra que estarei voltando Princesa do meu lugar A terra toda é uma ilha Se eu ligo o meu rádio de pilha Serás notícia de mim entre as cana ubeiras Meu amor é um passarinho Que pousou em tua mão Não brinques pelo caminho Oh, não, não, me embora não Não há pranto que apague Dos teus olhos o clarão Em lugares onde eu não veja O luar do sertão Eu vim saber de ti E vi Juro pari para Paris Jardim Moira que tens Tantas manhãs nós nunca vi Juro pari Ó Deus Oh, Deus tá aqui jurou Assim Por que fugir Por que fugir sem fim me queres Só me feriu Só me feriu como me feres A mais civilizada A mais civilizada das mulheres Eu vim Eu vim saber de ti E vi Ví teu tropical sem fim Ví teu tropical sem fim Ví teu tropical sem fim Quadro de ser um mar Longe em agar Tantas cuvinhas Tantas manhãs nós nunca vi Tantas manhãs eu curo Oira puro Ó, Luz Orano Cantou Para mim Rio Vim saber de ti Meu mar Negro Maracaxari Para Paris Chartim Moira que tens Tantas mães Nós nunca fiz Juro pari Ó Deus, tá aqui, jurou, assim, senhoras do Amazonas, guiçores, Donas dos homens e das setas, porque já não há mais vossos poetas. Não há mais vossos poetas, porque já não há mais vossos poetas. Não há mais vossos poetas, porque já não há mais vossos poetas. 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 Há tempo, muito tempo, que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distância O meu blusão de couro se estragou Ouvi dizer num papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé, já se mandou Sentado à beira do caminho, pra pedir carona Tenho falado à mulher, companheira Quem sabe lá no trópico a vida esteja a mil E o cara que transava à noite no Danúbio Azul Me disse que faz sol na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha eu concorde E bem-vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Como um charme brasileiro De alguém sozinha cismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci, ela arranjou com um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante da vida que eu quero dar Minha normalista linda Até parece que foi ontem Minha mocidade Um diploma de sofrer de outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês Música E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor por muitas praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha eu concorde E bem-vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Como um charme brasileiro De alguém sozinha cismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci, ela arranjou com um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Música 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 06, 9, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais seu pai falou X-Levon E meteu o pé na estrada Line, o Robinson Nunca mais você buscou sua menina Para correr no teu carro louco Nunca mais você saiu a ruim grupo Não é um lindo, o dedo em pé, camelo no vento Amor em flor que é de um cartaz No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não serve mais No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não serve mais Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Vamos ver pra novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Como for, poeta louco americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird, o que se faz? Blackbird, o cara é antigo Tudo já ficou pra trás Blackbird, o cara é antigo Redbird, o cara é antigo Redbird, o cara é antigo Redbird, o cara é antigo O passado nunca mais Você não sente, não vê, e eu não posso deixar de dizer, meu amigo E uma nova mudança em breve vai acontecer O que é o tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Você não sente meu bem e eu não posso deixar de dizer, meu amigo E uma nova mudança em breve vai acontecer O que é o tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos rejuvenescer Legenda por Sônia Ruberti